Parabéns, abençoada, que o Senhor Jesus continue te abençoando, te capacitando cada dia mais, com saúde, com sabedoria, que Ele venha te guardar e te proteger sempre, que você continue firme aí na presença do Senhor cada dia mais e continue semeando a palavra dEle, como você sempre fez. Porque essa é uma missão que você tem aqui na terra, porque você é uma escolhida do Senhor e eu tenho certeza que Deus tem o melhor dessa vida para ti, irmão, porque você merece, você é uma pessoa muito especial e Deus tem um cuidado muito, muito especial com você e com toda a tua casa, tu sabe disso, né, irmão? Eu te amo, te desejo toda a felicidade do mundo, tá? Que você tenha um dia iluminado, um dia de paz, de alegria, tá? Que o amor de Cristo esteja transbordando em sua vida cada dia mais e renovando as suas forças, tá? Para você continuar semeando a palavra dEle, como você sempre fez, tá? Te amo, irmã. Tenha um dia muito especial. Beijo.